Centro de Fotografia Georges do Sou Exposição de Georges do Sou e Eduardo Pérez Sanches À Força do Arado, traz os montes na década de 1980 Ficha técnica das gravações Os textos com audiodescrição para esta visita foram criados no âmbito do projeto Cultura para Todos Bragança Referência Norte 074230 F.S.I.000058 Com financiamento do Fundo Social Europeu do município de Bragança Foi executado pelo Instituto Politécnico de Bragança Indicações Vamos iniciar a visita audiodescrita à exposição de Georges do Sou e Eduardo Pérez Sanches Esta gravação inclui audiodescrição que é um recurso direcionado para pessoas com deficiência e incapacidade visual Contudo, oferece também informação pertinente para outros visitantes que pode facilitar a leitura e o acesso a esta exposição A visita está dividida por várias partes Informação sobre o centro, o espaço expositivo o texto de parede e as cinco salas Esta gravação inclui a descrição do espaço e das obras e a leitura dos textos que integram a exposição A descrição das salas será feita no sentido dos ponteiros do relógio ou seja, da esquerda para a direita A direita e a esquerda serão usadas para a descrição das obras mas quando nos referirmos às figuras presentes nas obras tomaremos a perspectiva das mesmas será a sua direita e a sua esquerda A grande maioria das obras têm moldura com vidro Quando tal não suceder, este facto será devidamente assinalado na descrição O Centro de Fotografia Geórgis do Sul O Centro de Fotografia começou por ser a residência de uma família nobre Em 1937, foi adquirida pelo município e depois de obras de reabilitação passou a ser os passos do concelho em 1942 40 anos mais tarde, em 1982 foi transformado em Centro Cultural Municipal oferecendo uma biblioteca municipal sala de teatro e dança sala de música e ateliês de pintura e escultura Por volta de 2004 passou a designar-se Centro Cultural Paulo Quintela em homenagem ao intelectual transmontano altura também em que os restantes serviços foram transferidos para as suas atuais instalações que se situam no antigo Seminário de Ocesano e Liceu da Cidade instalações entretanto remodeladas No dia 25 de abril de 2013 é inaugurado o Centro de Fotografia Geórgis do Sul em Bragança dedicado principalmente à extensa obra do fotógrafo Geórgis do Sul nasceu em Brou, França, em 1934 A sua obra está representada em diversas coleções institucionais e de referência como no Arquivo Fotográfico de Lisboa no Centro Português de Fotografia no Centro Geórgis Pompidou ou na Biblioteca Nacional de Paris, entre outras A sua obra foi também descrita em vários livros e catálogos Para informações mais completas aceda ao vídeo sobre o edifício que está disponível no canal do YouTube Cultura para Todos Bragança Espaço expositivo Depois de subirmos a escadaria para o primeiro piso podemos entrar no espaço de exposição por uma porta à nossa direita Aqui temos cinco salas de dimensões diferentes Todas as salas têm paredes e tetos brancos, chão de madeira escuro e portas, rodapés e janelas e respectivas portadas pintadas em verde escuro As portadas estão, por norma, fechadas, sendo a iluminação maioritariamente artificial Por vezes, durante o verão, abrem-se algumas portadas que permitem a entrada de luz natural O pé direito das salas tem aproximadamente 3 metros de altura A iluminação é composta por lâmpadas tubulares suspensas, semelhantes a tubos transparentes a um metro abaixo do teto, formando um retângulo de luz sobre nós Na sala 4 há um expositor de vidro, no qual estão livros e fotografias sobre Geórgis do Sou e várias das suas exposições O ambiente é amplo, acolhedor e confortável, apesar de não haver quaisquer cadeiras para os visitantes se sentarem Esta exposição tem 140 fotos de Geórgis do Sou e Eduardo Pérez Sanches, organizadas por temas comuns Apesar do elevado número de fotos, selecionamos 15 fotos consideradas representativas das temáticas das salas Sala 1, vamos entrar na primeira sala Na parede à nossa esquerda, temos o texto de parede desta exposição Vamos lê-lo Geórgis do Sou nasceu em 1934 em Brou, uma cidade em França Ele chegou a Portugal no verão de 1980 e visitou Trás-os-Montes e o Barroso Geórgis gostou do que encontrou, uma região que parecia perdida no tempo Entre 1983 e 1989, Eduardo Pérez Sanches também fotografou as aldeias de Valpaços Eduardo nasceu em 1950 em Barcelona, uma cidade em Espanha Geórgis e Eduardo eram estrangeiros em Portugal Portugal tinha passado por 40 anos de ditadura Ditadura é uma forma de governo em que só há uma pessoa que manda em tudo e as pessoas não podem dar a sua opinião Na década de 1980, Portugal começava a ter mais contacto com os países estrangeiros Em 1986, Portugal entrou para a Comunidade Económica Europeia Hoje chama-se União Europeia A União Europeia é uma instituição de países da Europa Os portugueses começaram também a comprar mais coisas Mesmo assim, os outros países europeus eram mais desenvolvidos Mas o desenvolvimento não tinha chegado atrás os montes As coisas mudavam em todo o país, mas mais nas cidades perto do mar Os portugueses habituavam-se à democracia Democracia é uma forma de governo em que as pessoas votam para escolher quem os vai representar Os portugueses habituavam-se a ser livres Mas em Trás-os-Montes as mudanças eram mais lentas Aqui ainda se usava o arado O arado é um instrumento para soltar a terra e as raízes e preparar a terra para semear os legumes Parecia que o tempo tinha parado Esta exposição mostra as fotos a preto e branco dos Georges e do Eduardo As fotos deles são muito parecidas Eles fotografaram Trás-os-Montes na mesma altura, na década de 1980 A curadoria é a de Jorge da Costa, a produção do município de Bragança e do Centro de Fotografia Georges do Sul Imediatamente após o texto de parede, há duas portas altas que conduzem a gabinetes dos serviços do centro À nossa frente, há duas janelas altas com as portadas fechadas A primeira sala mostra fotos da vida e do trabalho das pessoas no campo e como dependiam dos animais para as várias tarefas Desta sala, escolhemos três fotos Às 10 horas, temos a foto de Eduardo datada de 1985 que retrata Santa Valha, em Valpaços Foto sem moldura que mostra as fachadas de dois casas de pedra No centro, uma casa com dois andares O resto do chão tem uma porta de madeira que leva à loja, onde se guardavam os animais e as ferramentas agrícolas Ao primeiro piso acede-se através de umas escadas de pedra As duas janelas estão abertas e vê-se roupa a secar numas cordas À esquerda, uma outra casa de um só piso À frente dela está parada uma mulher vestida com roupa escura com um lenço na cabeça Do lado direito à lateral de uma outra casa, onde se vislumbra uma varanda de madeira no primeiro andar Em frente às casas, um caminho de terra batida onde um cão preto caminha em direção às casas A sua sombra está refletida no chão Às 12 horas, uma foto de Grijó de Parada, Bragança, de 1987, tirada por Georges Dussault Foto vertical da rua de uma aldeia situada entre as casas No centro da praça, vemos duas crianças Uma delas está empoleirada em cima de uma cruz alta de madeira, apoiada numa pedra de granito redonda A outra está de pé, de frente para nós, com as mãos nos bolsos, vestida com um casaco de adulto Em cima da pedra da cruz está pousado um pipo de madeira Em torno desta praça, várias casas brancas e de pedra Ao fundo da foto, do lado direito da rua, uma mulher com um menino a subir as escadas de uma das casas Às 3 horas, uma outra foto de Dussault tirado na ponteira, em Chaves, datada de 1981 Virados de frente para nós, uma mulher e uma vaca, lado a lado, num caminho apertado cheio de palha A mulher está do lado esquerdo da foto Enverga um vestido claro de meia manga e tem um lenço claro na cabeça Apoio a sua mão direita na cintura Com a sua mão esquerda segura o chifre da vaca Tem um ar sorridente e confiante Do lado direito, a vaca de cor escura tem chifres pontiagudos Parece ser mansa, o que nos indica a habitual cumplicidade entre os animais e os seus donos nas aldeias Atrás deles a parede de uma casa em pedra e um homem que olha para a mulher e a vaca E provavelmente o fotógrafo Georges Dussault, vestindo calças escuras, uma camisa clara e um boné na cabeça Vamos agora avançar para a segunda sala Sala 2 do nosso lado esquerdo temos uma janela com as portadas fechadas O tema desta sala é sobre os vários ciclos do pão, desde a sementeira até a cegada Nesta escolhemos três fotos Às 10 horas, uma foto de Dussault tirada em telhado, em Montalegre, e datada de 1983 É uma foto escura onde se distinguem um baú, uma mulher e uma criança No centro da foto, um baú de madeira com a tampa aberta para trás Esta espécie de baú chama-se maceira, ou seja, uma peça onde se amassava antigamente o pão Sobre o interior do baú uma peneira, uns panos brancos e um pão rústico A mulher está de pé curvada sobre o baú com um lenço branco na cabeça Abraça uma criança pequena de cabelo encarolado que parece esconder-se entre a saia da mulher como que envergonhada O branco dos panos e do pão contrastam com a escuridão do compartimento e da foto Às 2 horas, outra foto de Dussault da Serra do Laroco, em Montalegre, de 1980 Um menino de costas está encostado a uma cerca de madeira com os braços abertos em frente a uma meda Uma meda é um monte de palha que se faz em várias regiões rurais de Portugal e na zona de Bragança assume uma forma arredondada À frente do rapaz, quatro porcos comem do chão Entre eles um carro de bois feito de madeira e a paisagem montanhosa ao fundo Às 5 horas, uma foto de lapela, em Chaves, de 1991 tirada por Dussault Foto horizontal da ceifa do pão, tal como se chama em Trás-os-Montes Um grupo de homens e mulheres, uns de pé e outros curvados, têm foices na mão e cegam o pão, ou seja, cortam o cereal, num vasto campo com as montanhas ao fundo Perto deles, está pousado o cesto da merenda e um jarro com água e um cão caminha entre eles Vamos agora dirigir-nos para a sala 3 Sala 3, esta sala ainda é mais estreita do que a anterior Temos três janelas à nossa frente, todas com as portadas fechadas Nesta sala escolhemos dois fotos Esta sala mostra a passagem das estações do ano e algumas tarefas como o pastoreio e a matança do porco Daqui escolhemos duas fotos Às 11 horas, uma foto de Vila Arandelo, em Valpaços, tirada por Dussault em 1986 De frente para nós, uma mulher está sentada num pequeno banco em frente a um portão de madeira A mulher idosa está vestida de preto, com um lenço sobre a cabeça Tem a cabeça apoiada na sua mão esquerda, que segura um cajado Tem um ar pensativo e um rosto envelhecido e enrugado, com um olhar distante À sua volta, às paredes de pedra de uma casa Atrás dela, uma porta em madeira dividida em dois partes A parte de baixo está fechada e a de cima aberta Às 5 horas, uma foto de Dussault na Serra de Montezinho, em Bragança, datada de 1987 Um homem de idade está sentado num banco de madeira dentro de uma cozinha Está vestido com cores escuras e tem uma espécie de gorro na cabeça Do seu lado direito, um cão de cor clara está sentado no chão e uma mesa com comida e uma garrafa Na extremidade esquerda da foto vislumbra-se a chaminé aberta e no chão uma grelha de assar Atrás do homem, um armário escuro e pendurado no teto um guarda-chuva preto e um assador de castanhas Ainda pendurado no teto, temos o típico fumeiro transmontano, com dois dezenas de filas de chouriças e alheiras penduradas em varas Vamos deixar a sala 3, virar à esquerda e voltar à sala 2 Seguindo em frente, chegamos à sala 4 Sala 4, esta sala é quadrada Ao entrarmos na sala, temos uma janela à nossa esquerda, com as portadas fechadas E à nossa frente um expositor de vidro onde se expõem livros sobre Georges Dussault e algumas das suas exposições e trabalhos O tema desta sala são as festas e os rituais religiosos e pagãos Desde a altura da festa dos rapazes que começam a 25 de dezembro com a festa de São Sebastião Desta sala, escolhemos 4 fotos Às 11 horas temos a foto de Dussault tirada em Osilhão, em Vinhais, em 1987 Cenário de festa numa aldeia Três homens sentados numa mesa rodeados por várias pessoas, novas e velhas, umas de pé e outras sentadas Estes homens estão a comer, seguram varas com lenços e uma laranja na ponta Na sua cabeça têm latas que parecem coroas de reis Estes festejos inserem-se na tradicional festa dos reis que se realizam em Trás-os-Montes depois do Natal Às 2 horas uma foto de Dussault Vieiro, em Vila Flor, data de 1983 Uma mulher caminha acompanhada por um guarda A mulher tem um grande lenço de renda branco na cabeça que lhe cobre os ombros e as costas Aperta o lenço debaixo do queixo com a sua mão direita Na sua mão esquerda segura um terço Está vestida de preto e mangas compridas A mulher deve dirigir-se para a missa Do lado esquerdo da mulher um homem fardado, da Guarda Nacional Republicana, com camisa clara de meia manga No bolso direito o seu distintivo Tem calças escuras e um grande cinto e na cabeça um chapéu escuro Atrás deles a parede de granito de uma casa ou da igreja Às 4 horas a foto de Bustelo, em Chaves, tirada por Dussault em 1984 Uma menina está sentada no chão, sobre um tapete Está de perfil virada para a direita da foto apesar de olhar para nós com um ar sério Está vestida de anjo, toda de branco e com umas grandes asas brancas nas costas Tem longos cabelos loiros A sua perna direita está dobrada para trás, o que evidencia a planta do seu pé direito Está sentada sobre uma espécie de tapete de pelo escuro Atrás de si uma toalha branca rendada e, no canto superior esquerdo, ramos de uma árvore Às 5 horas, uma foto de 1984 tirada por Dussault em Vila da Castanheira, em Chaves Uma multidão de pessoas entre dois cruzes evocando a crucificação de Cristo que atravessam a parte superior da foto Representa uma das estações da Via Sacra celebrada na Páscoa A maior parte das pessoas são crianças que olham para nós Atrás delas o céu azul de um dia de sol Vamos continuar em frente e terminar a exposição na Sala 5 Sala 5 Esta última sala é a maior de toda a exposição Tem três janelas fechadas do lado esquerdo Por vezes há um piano nesta sala Esta sala dedica-se às famílias e aos seus animais, refletindo o olhar humanista e empático dos dois fotógrafos Nesta selecionamos mais três fotos Às 10 horas, a foto de Dussault tirada em Pitões das Júnias, em Montalegre, em 1985 No centro da foto, um menino de frente para nós Segura cuidadosamente nos braços um javali bebê encostando-o ao seu peito O rapaz, em a cabeça ligeiramente levantada e a boca aberta Tem cabelo loiro muito curto Atrás do menino, do lado esquerdo da foto, uma menina de cabelo pelos ombros que nos olha Às 2 horas, uma foto de Eduardo tirada em Santa Valha, em Valpaços, em 1985 Uma menina de pé em frente à pequena entrada de uma casa em pedra Possivelmente na parte superior, junto do telhado A menina está de pé, de frente para nós Tem o cabelo aloirado despenteado e veste uma camisola e calções claros Os seus joelhos estão sujos e nos seus pés têm umas galochas escuras A sua mão esquerda está apoiada numa das pedras da parede da casa e a direita está na cinta Tem um ar malandro Às 2 horas mais, uma foto de Eduardo, também tirada em 1985, em Santa Valha, em Valpaços Numa rua de terra batida, um menino está sentado numa pequena mesa em frente a uma casa A mesa é uma tábua de madeira assenta em 2 grados plásticas da marca de refrigerantes Frizumo O menino está sentado sobre uma outra grade com os braços apoiados na mesa Tem um chapéu na cabeça e apoia a cara na sua mão direita Tem um ar entediado e olha para baixo Sobre a mesa está posado um copo Atrás dele a porta está aberta Para sair da exposição saia pela porta à direita ou atravesse as salas todas até à primeira e deixe-se novamente as escadas Encerramento, chegámos agora ao final da nossa visita Em nome da equipa que ajudou a criar e a produzir esta visita audiodescrita, os nossos agradecimentos e esperamos que tenham gostado Aguardamos a vossa próxima visita com expectativa Antes de sair, gostaríamos de lhe pedir que nos deixe a sua opinião Para esse efeito, preencha por favor um breve questionário disponível no Centro de Fotografia em papel ou use o código QR para aceder ao mesmo online Os seus comentários são fundamentais para continuar a melhorar as visitas audiodescritas e as próximas exposições Ficha técnica e estes textos foram produzidos no âmbito do projeto Cultura para Todos Bragança Norte 074230-FSI-000058 com financiamento do Fundo Social Europeu do município de Bragança Foi executado pelo Instituto Politécnico de Bragança A audiodescrição das fotos foi realizada por Marisa Afonso com revisão de Cláudia Martins As vozes são de Naraquite A edição de áudio é da responsabilidade de Marta Ochoa A produção é do Instituto Politécnico de Bragança com coordenação de Cláudia Martins Se quiser enviar um e-mail à equipa do Instituto Politécnico de Bragança com a sua opinião